Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa galinhada pra quem gosta de galinhada e boa assadura pra quem não usa hipogloss. Meu nome é Evelyn Maia e ele tá começando o Conversaria Podcast comigo em qualquer... Rodrigo Silva, tudo bom? E aí, rapaz, o senhor tá bom? Eu tô ótimo. Você ficou com tanta inveja de mim que tá com a camisinha vermelha hoje, né? Eu tô, honra a minha profissão, né, um pouquinho, só um pouquinho, só. Tem gente que não sabe, mas eu procuro nem falar. Fogo no cu? É, última forma. Você tá boa, filha? Tá de quê hoje? É de Ocupa. Hoje eu estou de Ocupa Digital, é da empresa que proporciona essa bagaceira toda pra nós, Ocupa Digital. É o véio da lancha, é o nosso véio da lancha. É o nosso véio da lancha, o japa da lancha. Beijo, Bruno. Um abraço. Senhores, antes de a gente começar esse episódio aqui, com a nossa convidada aqui. Rapaz, nós só temos nos convidados com uns currículos muito grandes. Mas tem que voltar pro ensino médio, a gente não tem essa cultura toda. A gente não tem capital cultural pra falar com essas pessoas, entendeu? A gente só fala bosta. Mas enfim, antes de a gente começar esse episódio, nós gostaríamos de agradecer a seu espaço mais uma vez, Gabriel. Beijo no seu popô, gatão. Obrigado, viu? Que ele fornece esse espaço aqui pra gente gravar o nosso podcast, fechou? Olha só essa qualidade de áudio aqui, ó. Entendeu? Ó, escuta a qualidade. Então, se você quiser gravar o seu podcast, se você quiser tirar fotos da sua empresa, tirar fotos de você que é um advogado, um dentista, um médico, QR Code na tela, link na descrição, fechou? É um serviço, ó, top. O melhor de Londrina, que saia do Brasil. Não, é maravilhoso, gente. Não tô exagerando, não. Fechou? Fia, fala pra eles o que que nós tá trajando. Na verdade, você não, que você tá de ocupa, eu que tô trajando New Street. Se você quiser, camisa, boné da New Street, shorts, roupa de skatista, boné, entendeu? Uh, tchau, Librau, sou loucão. Ó, QR Code na tela e link na descrição. Se você mora em Londrina, tem loja no Catuaí, no Bolivar e no Royal Plaza Shopping, fechou? Se você quiser patrocinar esse podcast, manda e-mail pra bruno, arroba aocupa.com, fechou? Manda um e-mail lá. E a Ocupa Digital fornece serviços de social media. Se você quiser, se estiver precisando, você é um advogado, um médico, um dentista, precisa movimentar suas redes aí. Nós fazemos reels, fazemos tudo e muito mais. Cuidamos do seu canal de YouTube. E também nós temos o serviço de fotografia profissional. Você que é jogador de futebol, joga tênis, dá mortal, anda de skate, contrata a gente que a gente fotografa você. Ah, eu corro muito rápido, você não vai conseguir me pegar. Mano, nós temos lente que capta a velocidade da luz, fechou? A Ana é fera. A Ana é foda. Acabou, né? Chega. Chega, né? Chega. Meu amigo, nós vamos falar agora com uma convidada que ela tem um trabalho que todo mundo tem curiosidade pra saber. A bicha tem só duas graduações, oito especializações e um mestrado na área criminalística. Só que o que ela ganha dinheiro é fazendo harmonização e não pense que é só da face. Ela harmoniza tudo. Ela harmoniza o piquete. Ela harmoniza esses grandes lábios e eu não estou me referindo a Angelina Jolie. Hoje você vai tirar todas as suas dúvidas com ela, a doutora Nirelli. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom. Gente, a mulher não bate tudo esse diploma, é linda. Não, não, não. Ela sorri e não dá nem uma ruga, menina. Vai dar uma destoada na hora que fazer os cortes assim com as câmeras. Feio, linda. Feio, linda. Como é que ela tá precisando de uma massaginha nas costas pra aguentar carregar essa beleza? Fala pra gente, doutora. Então, gente. Me deixe com vergonha. Escuta, me fala uma coisa. Como é que foi que você olhou e falou, eu quero seguir na área da saúde? Parece que rolou alguma coisa aí na sua vida que você falou, esse é o meu caminho. Conta pra gente aí, doutora. Então, desde quando eu nasci, eu já tenho um elo com a saúde, né? Eu nasci parada, eu tive complicações no parto. Até meus quatro anos de idade, eu tinha muita dificuldade pra andar. Nossa! Então, a minha infância foi dentro de um hospital. Minha família mora também, próxima ao hospital. Então, eu virava e mexia. Eles me achavam lá dentro, conversando com todo mundo, e estando no meio daqueles anjos que eu falava, que era o pessoal da saúde. Por nada, eu vou ali tomar um café. É, eu adorava isso. E, então, eu cresci nesse âmbito, né? Eu acho que todo de bem que fizeram pra mim, de alguma forma, eu quis retribuir. Entendi. Mas o que que rolou pra você, até os quatro anos, não conseguir andar? Teve complicações no parto, né? Então, foi ocasionado por isso. Entendi. Aí, minha infância sempre muito doentinha, comecei a faculdade, então, lá com meus 16 anos. Vamos escolher o que eu queria ser quando crescer. Mas eu sempre soube que eu queria ser da área da saúde. Não tem ninguém da minha família que é da área, né? Meu pai é computador, meu irmão. E eu falei, não. Vou trabalhar nessa área da saúde, que é o que eu amo fazer. Que legal! E, desde então, sempre estudando, né? Nunca parei. Então, desde quando eu tava na faculdade, estudando sempre, cursos, terminei. Quando eu fiz faculdade, ainda eu podia conciliar meu último ano com a pós-graduação. Então, eu já saí pós-graduada. Entendi. Então, eu fiz a pós no meu último ano da faculdade. Continuei estudando sempre. Acabei fazendo as minhas oito pós. Fiz meu mestrado, fiz outra faculdade. E é assim. Então, a sua primeira faculdade foi em biomedicina? Não, foi em enfermagem. Em enfermagem. Então, por isso que... Nunca fui pra área da saúde. Na realidade, eu nunca quis ser da área da estética. Foi uma consequência. Legal. Quando eu tava na área da enfermagem, eu trabalhei oito anos no hospital. E intercalando com o posto de saúde. O que aconteceu? Eu trabalhava muito com paciente pé diabético, feridas, escaras. Então, eu tinha que fazer a regeneração do tecido ali, né? Então, meu primeiro contato com essa parte tecidual de pele foi trabalhando com isso. Que eu fiz minha pós em dermatologia. E tinha um pedacinho da estética. Então, como eu trabalhava com essa parte, eu falava... Opa, se eu consigo generar um tecido, uma ferida que tá necrosada, vendo um osso ali... Eu consigo generar uma ruga. Entendi. Então, pra mim é muito fácil. Ah, ali acendeu o teu... Tua iluminação. Isso. E, conforme eu fui trabalhando, o que eu escutava muito dentro do hospital? Eu ia passar sonda nos homens. Ai, que vergonha. Ai, porque tem o complexo. Tá muito frio. É, esconde o bichinho. E nas mulheres, quando eu ia fazer o preventivo no posto de saúde, o que acontecia? Elas reclamavam muito que doía, que tinha vergonha, que não tinha prazer. Eu falava, pera, peraí. Então, eu preciso ajudar essas pessoas. O que que tá acontecendo? Foi quando eu comecei a estudar. Eu falava, eu preciso ajudar mais pessoas. Entendi. Então, foi isso que eu fui nessa área. Aí, você foi vendo que a tua missão não era só fazer o mais do mesmo. Sim. Era ter aquela diferença, aquele toque. Isso. Mas você tem um mestrado em criminalística. É. Como é que você foi parar nessa área? O que que rolou no meio do caminho? Eu acabei fazendo uma das minhas especializações, perícia judicial. Sim. E daí, eu ganhei uma bolsa em criminalística. Hum. Então, o que acontece? Tem muito erro de medicação, muitos processos. E precisa de especialistas na área. Entendi. Então, como eu tenho essas especializações, eu acabei fazendo perícia judicial pra poder estar ajudando aí na justiça. Ah, entendi. Então, de vez em quando, você é convocada pra ajudar. E como é que é? Você já trabalhou em algum caso? Você já trabalhou em algum caso? Sim, é nomeação. Então, você se cadastra no tribunal, né? E conforme vai vir na demanda, você vai sendo nomeado pra ajudar nessa perícia. Caraca, isso deve ser muito maneiro, né? É muito legal. Eu quase fiz uma vez uma especialização em perícia na área da linguística. Porque eu sou formada em letras. Eu dei aula por 10 anos. Mas só tinha no Rio de Janeiro. E não tinha ainda, na época, esse lance de você fazer a distância. Tava muito disseminado. E aí, como é que eu vou pro Rio de Janeiro, morar lá e tal? Acabei existindo. Mas eu acho sensacional. Eu falo assim, não, foi você que assinou isso aqui, não. É, perícia grafotécnica. É, sensacional. Aqueles lasers assim. Não, aí, meu anjo, bati o olho aqui, ó. Essa assinatura não é tua aqui, não. Entendeu? Eu acho isso muito legal. O trabalho da perícia é fantástico. Mas você, quando você vai ajudar o tribunal, eles te mandam o material? Ou você tem que ir à cena? Ou as duas coisas? Como é que é? Sim, alguns procedimentos você necessita conversar com o paciente. O que que aconteceu? Você precisa ir no hospital, pegar prontuário. Tem anexado no documento ali do autos, né? Então, depende. Depende do que que tá acontecendo no processo. Se é um processo contra um paciente, se é contra um hospital. Então, varia. Entendi. Pra você avaliar exatamente como é que você vai fazer. E depois você tece lá o seu laudo, manda pra justiça. E se for necessário, você tem que ir a juízo? Na realidade, depende ali, né? Entendi. Da nossa perícia, o que que tá acontecendo. Então, vai variar de caso pra caso. Entendi. Existe alguma fiscalização de quem tá na área criminal, assim? Pra vocês não burlarem alguma coisa, caso... Sim, tem várias coisas, né? Não pode ter parentesco. É, tem várias ali coisas que eles nomeiam antes da gente. Já faz várias perguntas pra ver se você pode fazer a perícia ou não. Pra ser o mais neutro possível, né? Legal. Vou falsificar uma digital aqui. Como quem não quer nada? É, como quem não quer nada. Eu conheci a família aqui, vou chegar, vou pôr uma digital nada a ver. Legal. Não, não pode. E a sua pesquisa em criminalística foi sobre o quê no mestrado? Foi com os processos na área da saúde. Os processos na área da saúde. E tem muitos, doutora? Nossa, milhares. Sério? Sim. Qual mais badalada, assim, que você mais vê? Olha, insatisfação, erros, erro de medicação. Então, são várias coisas que acontecem aí. A insatisfação é em relação... Ao resultado? Ao resultado. É, acabou a cirurgia. Falei, filha. Só isso aqui? Na área de cirurgia plástica, creio eu. Outras áreas também. Hoje, quem são os profissionais que estão atuando na estética, né? Na área da saúde aí. Cirurgião dentista, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta. Então, são amplos procedimentos que podem ser realizados pelos profissionais da saúde. Então, depende. E você sabe que eu tô super curiosa pra falar sobre a biomedicina? Porque na minha cabeça, o biomédico era o sujeito que ele ficava no laboratório criando uma vacina junto com o farmacêutico. Ou mexendo com bosta. Era isso. Era isso, biomédico. Assim como o enfermeiro. O pessoal só vê ali dentro do hospital, ou sendo auxiliar, entre aspas, de médico. Que não é. Ou um farmacêutico que tá atrás da drogaria. Então, cada profissional tem o seu conselho de classe. É o conselho de classe que vai falar se você pode ou não pode executar certos procedimentos. Então, é um tabu falar assim. Ai, os não médicos. Ai, não pode ser realizado. Quem pode falar se pode ou não é os conselhos de saúde. Então, quem libera os profissionais a realizar esses procedimentos são os conselhos. Entendi. E aí você foi fazer biomedicina justamente por isso. Porque você queria trabalhar com a estética. Porque você entendeu que aquilo era a sua missão. É que na minha época, quando eu comecei a trabalhar com isso, o enfermeiro não podia executar esses procedimentos estéticos. Quem tava vindo com força era a biomedicina. Então, por isso que eu entrei na biomedicina. Mas atualmente tá liberado pra enfermeiro também. Então, existe o nome enfermeiro esteta, biomédico esteta, farmacêutico esteta. Entendi. Vai se especializando pra essas áreas. Isso. Você precisa fazer uma graduação e fazer uma especialização para poder executar esses procedimentos. Apenas com a graduação não pode ser executado. Entendi. E aí você foi fazer a especialização nessa área. E você, quando foi fazer, você já tava focada na harmonização dos órgãos íntimos ou não? Minha primeira pós, então, começando. É auditoria em saúde. Quando eu terminei minha graduação, né? Depois foi dermatologia, que eu comecei com as feridas. Aí eu fiz anatomia e patologia associada, pra entender mais o que que tava acontecendo. Aí foi fisiologia clínica, saúde e performance. Depois foi estética avançada. Aí foi docência no ensino superior. Foi criminalística. Anestisiologia. Então, e foi assim... Chegou a aula na universidade ou não? Eu dou curso em pós-graduação e cursos particulares. Legal. Bacana. Nessa sua área de estética. Isso, na minha área de estética. Fantástico. Currículo grande, hein? É, meu bem. Nossa senhora. Nós aqui, olha. Posso falar meu currículo pra você? Ensino médio completo. É. Nossa, estourei. E bombeiro nas horas vagas, né? É verdade. E bombeiro nas horas vagas. Mas aí você foi, fez essas pós, conseguiu entrar na sua área, mas o seu foco era reconstruir a pele ou não? Não, você, André, falou assim, não, eu acho que tem um mercado aí que ninguém tá atendendo. Eu sou especialista em flacidez, independente qual parte do seu corpo, se é facial, corporal ou íntimo. Nossa, a minha cintura precisa muito de você. Muito. Brincadeira. Pensa numa cintura. Não, mas eu não tô brincando. Ah, tá desculpa. Eu tô falando sério. A minha cintura precisa... Gente, eu não aguento mais... Faz 15 anos que eu parei meu filho e a barriga tá de pós-parto até hoje. Você tá entendendo? Parece que a criança não nasceu ainda, doutora. A gente tem que arrumar essa cintura. Na realidade, dos 25 aos 30 anos, a gente vai parando a produção de colágeno. Chegou nos 30, as coisas despencam. Não, amiga, aí eu faço 40. Tem colágeno. Entendeu? O meu colágeno, se ele já existiu, ele saiu no banho. Você tá entendendo? Foi no banho, bora. Você não tá entendendo. E depois que a gente entra na menopausa, a gente vai perdendo, nos primeiros 5 anos, até 30% do colágeno. O que que é? O colágeno é uma sacolinha de pele. Então, a gente vai sentindo afrouxar. A pele vai ficando mais fina. E se fica fina a parte da face, que a gente sente o derretimento, a parte íntima, principalmente porque tem aquele atrito o tempo todo. Exatamente. Só que não é falado. A gente tem muito tabu da sociedade ainda. Muito, muito. A gente tem tabu de falar sobre camisinha, doutora. Imagina rejuvenescimento da pepeca. E muitas mulheres sentem muito complexadas. Eu tenho vários casos. Inclusive, meu apelido é Santa Casamenteira. Ah, olha aí a padroeira. Chora, Santo Antônio. Muitas mulheres chegam frustradas, que sentem dor pra ter relação, que a calcinha fica pegando, faz feridinhas, machuca, tem dor pra ter relação, incomoda. Então, é várias coisas, né? Pra ter satisfação ali. Com certeza. Mas o que eu achei mais legal sobre o seu trabalho é que você não atende só mulheres. Você atende homens. Como é que foi lidar aí com os homens? Porque o bicho homem não tem maturidade, né, doutora? Olha. Aí chega pra botar uma laquia pra fora e falar, você arruma. Você já deve ter passado por algumas situações, né? Mas a gente que é da área da saúde é tão tranquilo. Por quê? É a mesma coisa do nariz. A gente não tem o narizinho menorzinho. Não tinha narizinho. Você quer o copo de água dela? Não é mais fácil você falar… Eu não queria atrapalhar o assunto. Não era mais fácil você passar. Pode colocar mais? Não quero atrapalhar. Aí ele deita na mesa. Mas eu não quero atrapalhar. É que eu não tava pegando. Pelo amor de Deus. Olha, gente. Se você precisar de um rosto, pode ficar. Não contrata o Rodrigo. Ai, por favor. Contrata só eu. Desculpa. Eu sou ótima, tá? Agora bota água aqui pra mim também. E volta pro seu corpo. Você tava dizendo que quem é da área da saúde é tranquilaça. Não dá bola. Porque olhar pra sua cara, olhar pra parte íntima, é a mesma coisa. Ai, a minha parte íntima tá bem pior, doutora. A minha cara tá ótima. A senhora não tem ideia. Não tem ideia. Abre foto aqui, ó. É. Mas pra gente é muito tranquilo. É a mesma coisa no nariz. Não tem pequenininho? Maior? Mais fininho? Mais repetidinho? Partindo de uma mesma coisa. Cada um tem a sua característica, né? Então, pra mim, é tudo super tranquilo. Eu vou pegar tudo zebinha que eu já peguei e manda pra ela. Falar, eu tenho uma pessoa aqui. Não, porque... O doutor, eu sou um para-raio de zebinha. Doutor. Eu pareço até os velhos ali no bosta comendo pipoca. Eu sou a trai rolinha, doutora. É uma situação... Já passou o meu contato. Eu vou passar o seu contato, doutora. A senhora não tem ideia. Eu fiquei interessada nisso. Como se eu tivesse uma rola. Eu fiquei interessada. O que é esse aumento aí que faz no pênis? É. Muitos homens têm complexo, né? Quando eles estão no banheiro. Um não fica olhando pro outro? É, maiorzão. Ah, é, e tal. Pequenininho. Eu costumo pegar. Eu sou o que não mostra, porque eu não quero passar vergonha, né? Então, é um tabu, é um complexo, várias coisas associadas. Então, o que a gente faz na partinha íntima masculina? A gente consegue fazer o engrossamento peniano, né? Então, com ácido hialurônico, a gente consegue volumizar ele, deixar mais grosso. O que acontece? Conforme o atrito vai dando ali na região, na área do sexo, é o que te dá prazer. Exato. Então, quando você aumenta a área de atrito, tua sensibilidade é muito maior. Vixi, eu vou gozar mais rápido ainda. É, vai durar 30 segundos. Menos. A gente aplica toxina botulínica também pra ajudar. Quando o homem tem frio, sente vergonha, o que acontece? Amiguinho, ele contrai. Some. Some. Então, quando a gente aplica toxina botulínica nessa região, ele não tem mais essa contração. Então, sempre vai ser o tamanho dele normal. Então, dá aquele volume também. Eu tenho muito paciente que fala, ah, agora eu posso usar sunga branca, que eu não vou passar vergonha na praia. Gente! Querendo ou não, o cara cria uma expectativa mesmo, né? Porque, como você falou, tem esse tabu. E aí, o cara pensa, meu Deus, eu não posso botar uma sunga, porque vão reparar. É, mas muitos homens também sentem vergonha de ter relação com a mulher, de mostrar a sua região. Tem paciente que tem muito fino, tem paciente que tem pequenininho, e isso incomoda eles, né? Então, a gente consegue ajudar nessa parte, melhorar a qualidade de vida, autoestima. Tem até um paciente que, quando a gente terminou o preenchimento dele, ele não sabia se ele me abraçava, se ele ria, se ele chorava. Se ele mostrar de novo, ele falava, olha que pau! É, o cara chacoalhando o pinto, me abraça, doutora! É porque, foi o que ele falou, ele sempre foi chacota dos amigos, ele não conseguia dar prazer pras mulheres, e ele se sentia complexado com isso. Então, ele não queria ter relação mais, ele tava se fechando pra isso. Caramba, que triste! Sim! Pra audiência, sabe? Só por curiosidade da audiência, tá? Quanto custa um negócio desse? Pra audiência! Depende do tamanho de cada procedimento que a gente vai fazer, né? O meu vai ficar caro, então, hein? Nossa senhora, vai precisar desse ato aí pra porra! Vamos começar a vender um carro, só o anel! Pensa assim, você tem um desse tamaninho? Menor, tá brincando. E tem um da mão grande? Sim, vai precisar de menos, né? Vai precisar de menos preenchedor. Então, quem tem menor, eu vou ter que colocar muito mais preenchimento. Então, quanto mais pele você tem, mais eu consigo fazer ali o preenchimento. Quando o paciente não tem tanta pele, eu não consigo preencher tanto. Então, varia de paciente a paciente. Não tem uma receita de bolo, falar, olha, eu vou te colocar 5ml. Eu vou te colocar 10ml. Não tem como eu falar isso. Então, eu preciso avaliar pra saber o tanto que eu tenho de pele que eu consigo preencher. E tem algum tipo de manutenção pós-procedimento ou não? Sim. Ou aplicou, já era? A gente não vai ver numa bolha, né? A gente não fez o procedimento e parou de envelhecer. Não, a gente vai continuar o envelhecimento. Assim como o carro tem que ter manutenção, nosso corpo também precisa ter, né? Com certeza. Então, uma vez ao ano, a gente precisa fazer um preenchimento pra repor o que a gente perdeu, né? Que a pele foi reabsorvente. Então, o ácido hialurônico é biocompatível com o nosso organismo. Então, não tem rejeição. E ele vai reabsorvendo, conforme a gente vai envelhecendo. Não corre o risco de acontecer igual o que aconteceu com a Andressa Aurá, que uma vez que ela colocou não sei o que nas pernas dela, ela quase morreu. Ela usou PMMA, né? O que que é isso? É um produto que é pra sempre, né? E a gente não trabalha com isso. A gente não trabalha com produtos permanentes. Então, o ácido hialurônico, a gente precisa da manutenção. E também, se você não gostar do resultado, existe uma enzima que a gente aplica e pode tirar tudo. Entendi. Então, se deu um probleminha, ficou acumulado o produto numa região, o que que dá pra gente fazer? Consigo retirar. Agora, esses produtos permanentes a gente não consegue. Essa que é a diferença. Entendi. Pros homens, você falou que o que costuma acontecer é eles te procurarem pra engrossar o pênis, certo? É, muitos chegam falando que tem vergonha ali do amigo. Tá muito fino, tá muito pequeno. Eles querem harmonizar. Sim, aí as mulheres te procuram pra quê? O que que acontece geralmente lá na macaquinha? Olha, das mulheres, o que que acontece? A gente tem pós-parto, menopausa, emagreceu demais. Chegou depois dos 30 também, as coisas vão mudando no organismo, né? Já é fisiológico. O que que é a maior reclamação? Dor pra ter relação, falta de lubrificação. Então, a gente tem a parte íntima ali, né? O lábio externo, que vai afrouxando, vai ficando molinho. Então, a gente vai perdendo a sensibilidade. Várias coisas ali vão acontecendo. Entendi. Fica curtininho, né? Fica bastante perigo. Fica muxo. Vai murchando as coisas. Fica aquela boca murcha. É, pela coisa. Então, pensa assim, se a pele tá murcha, conforme o atrito vai machucando a paciente. Sim. Quando o pênis entra na vagina, a pele pode entrar junto, machuca a mulher. Então, assim, eu tenho um casal de pacientes que eles estavam já terminando o casamento porque a mulher não conseguia expressar o que que tava acontecendo com ela. Ela tava entrando em trauma, em síndrome do pânico, ansiedade. Toda vez que tava chegando a noite, ela sabia que tinha que ter relação e ela não queria porque tava doendo, machucando. E o marido não entendia isso nela. E ele achava que ela tava traindo ele. Caramba! Porque ela não queria mais ter relação. Ela não tinha mais vontade. Porque ela tinha dor. Claro! E quando a gente terminou o tratamento, eles vieram com um buquê de flor e chocolate me agradecer com saber o casamento deles. Então, muitos homens não entendem o que tá acontecendo com as mulheres, né? Mas, doutora, isso é muito novo. Sim. Esse assunto de você trabalhar com a hormonalização... A gente entrevistou aqui a Mari Bernini. Um beijo, Mari! Ela fez uma cirurgia plástica na pepeca. Porque ela teve quatro filhos, partos normais. Mostrou pra gente. Ela falou... É, botou na mesa aqui aquela louca, né? A pessoa vai pesquisar. Não foi nada disso. Mari, a gente tá fazendo piada. Mas ela fez a cirurgia porque ela falou assim... Gente, desbençou tudo. Quatro filhos e tal. Então, é um assunto recente. Porque não vamos falar de muitos anos atrás, não. Uns 15 anos atrás, a gente nem tocava nesse assunto. De fazer cirurgia plástica de órgãos sexuais. Falou em cirurgia plástica, era botar silicone. Só, né? Então, quando você vem com essa conversa... É muita curiosidade que a gente tem. Porque é uma coisa nova e deve ter muito preconceito também. Nossa, demais. Todo santo dia é um preconceito diferente que a gente precisa quebrar, né? Você sofre muito aversão com esse tipo de especialidade? As pessoas costumam reclamar muito. O que eles costumam falar pra você? Eu fui chamada até de groto de programa pra eu trabalhar nessa área. Que absurdo! Caramba, ela nem tá usufruindo, porra. Pra chamar de garota de programa. Que absurdo! Sim, já foi. Caralho! Ah, mas... Então, assim, eu estudei muito pra estar nessa área. Gente, mas... É, não. Porque é o que eu ia falar. Tá dando uma valorização pra garota de programa. Já não basta ela ter que levar a pessoa ao prazer. Ela tem que reconstituir o pinto pra depois levar ao prazer, gente. Gente, cada um nos seus trabalhos. A garota de programa dá o prazer. A doutora Nirelli cria condições pra ter o prazer, gente. Dá um nosso aí. Mas que baixeza. Sim, já sofri muito com isso. E sofro até hoje. De pessoal me denunciar no Instagram. De cair minha página. Caramba! Será que os homens que trabalham com isso também sofrem com isso? Ou são mais as mulheres? Porque também rola esse tabu, né? Onde já se viu uma mulher cuidando do pau dos outros? É, mas o que eu escuto muito é em clínica. Os pacientes chegam e falam. Eu prefiro que seja mulher, porque mulher é mais delicada pra fazer o procedimento. Agora, os caras vão com as esposas? Sim. Sabia que a maioria dos pacientes que a gente atende, as mulheres estão junto? Mas porque eles têm vergonha ou porque elas falam. Eu quero ver quem que vai botar a mão no pau do meu marido aqui? Olha, não sei. Mas é muito legal a sintonia que eles têm um apoiando o outro. Entendi. Então fica uma coisa bem tranquila. Fica. E eu nunca trabalho sozinha, né? Eu tenho um auxiliar que me ajuda nos procedimentos. Sim, porque também rola a questão de um processinho ali ou outro. Alguém quer falar. Ah, ela me abusou. É, sim. Você tem ali uma testemunha pra provar que você foi somente ética. Pra abusar também. E no consultório também tem a câmera que grava e tem auxiliar. É mesmo? Dentro da sala tem? Precisa. Ah, tá. Sim, porque rola. Tem muita gente que fala isso. Agora já teve reclamação de falar assim, gente, meu pau ficou torto. Na realidade é o contrário, né? Doutora, gratidão por ter arrumado. Porque, doutora, eu já saio com o cara do pau torto. É o que mais tem? Menina, o pau dele não ficava duro. Eu falava, eu chamei o pau dele de primeira marcha. Puta, que pariu. Porque ele não ficava duro, ele engatava, doutora. Engatava o pau no carro, sabe? Era um câmbio no carro. Primeiro. E o pior... E o pior, que ele queria sair comigo, doutora. E eu não conseguia falar pra ele que não dava. Não tinha como. Tinha que fazer assim, ó, pra transar com o homem. Não tinha jeito. E eu não queria falar, porque não tinha culpa. Dá pra corrigir o pau torto? Opa, agora já tem meu contato, já manda pra ele. Eu vou passar, doutora. O seu contato não vai ter mais onde ir pra o torto nessa vida. Martelinho de ouro. É, o martelinho de ouro de jeba. Sensacional. Martelinho de ouro. Como é que é justo, é isso? Compreenchimento. Compreenchimento. Mas ele é torto, o que acontece lá dentro pra ele ser torto? Várias coisas ali. Desde quando criança, colocando de lado. Anatomia. Então, várias coisas ali. Então, o certo é colocar o pau pra baixo quando for criança. Caramba, que loucura. Eu não sabia, tá vendo? Você tem o pau torto? O meu é de modelar. Agora, tem preenchimento pra seio? Porque, doutora, a minha seita é de assoprar. Puta, mas você também, Fia, tá toda... É muito pequenininha. É rico do seu. Nossa, tristeza. Existem várias técnicas de PRP, fio de PDO. Então, tem silicone. Eu não tenho a menor ideia disso aí. O que quer dizer essas coisas todas? Tem os tratamentos não cirúrgicos e os cirúrgicos. Mas, na parte da mama em si, eu não realizo. Entendi. Mas, existe hoje uma harmonização pra mama que não precisa do silicone? Existe. Que legal, cara. Eu vou tratar disso aí, porque eu não quero botar silicone. Então, só faz cirurgia quem realmente quer, né? Tem outros tratamentos que podem ser executados. Eu achei sensacional a lipo. Que não é lipo. A lipo enzimática. Não, lipo escultura que eles fazem. Porque a lipo da cirurgia plástica, ela enfia um cano dentro de você e tal. E a gente tem casos de pessoas que podem perfurar os órgãos. Tem aquele cantor do R.S. Jack, que é do meu tempo, que ele teve falta de oxigenação. Há um mês atrás, eu perdi uma prima, que ela foi fazer uma lipo. Caramba. E acabou perfurando órgão e ela faleceu. Poxa, sinto muito. Vai deixando claro que não foi com você, né, gente? Não, não foi comigo. Não foi com ela. Pode ir lá. É bizu. Ela foi fazer uma abdomoplastia. E acabou perfurando uma hérnia e teve outras complicações. E depois de três dias pós-cirurgia, ela acabou falecendo. Caramba, sinto muito. Quantos anos ela tinha? 48. Olha aí, com a vida toda pela frente. Mas, enfim, acontece, né? Não é que a gente deseja. Claro. Mas, enfim... É um risco que todo mundo corre ao fazer cirurgia. Uma amiga minha, ela teve uma amiga que colocou silicone. E eu não sabia até acontecer esse caso. Ela morreu porque teve bactéria. E a bactéria vai comendo a mama da pessoa. Acaba com isso. Ninguém fala desses pontos, né, doutora? Por isso que eu achei interessantíssimo. Porque é uma opção mais segura. É minimamente invasivo. Tem menos probabilidade de erro, né? Entendi. Que erro que poderia dar? A pessoa ter uma alergia? Necrose. Que é morrer o tecido, né? Ter uma alergia. Ter uma rejeição, dependendo do que vai ser aplicado. Então, tem várias coisas ali que podem acontecer. Entendi. E assim como numa cirurgia plástica, vocês fazem alguns testes antes? É feito uma anamnese, né? Uma ficha. O paciente responde o que ele tem de alergia, o que ele não tem. Como a gente fosse um material biocompatível, é muito difícil dar uma rejeição. Entendi. E tudo que a gente aplica, a gente consegue reverter. Entendi. Então, já tem como resolver, talvez, na hora. Se começar a dar um probleminha, já... Agora, na cirurgia, aconteceu um erro, o que vai fazer? Dependendo, igual. Ela perfurou o intestino, uma hérnia. Não teve o que fazer. Não teve o que fazer. Naquele momento, ela entrou em sepse. E... Desesperador, né? Sim, muito. Desesperador, cara. Caiu o papo, hein? É, não. Total. Mas... Deus me livre. Mas eu vou voltar aqui pra cintura. Porque eu amei... Eu amei todos os seus stories mostrando... Menina, você faz uma cintura nova na pessoa. Como é que é feita essa lipa? Eu fiquei super curiosa pra saber. Não que eu queira... Não. Gente, eu quero sim. Não, não vou perceber, não. Fica tranquila. Mas como é que é? É uma associação de técnicas. Depende do tanto de gordura que você tem e o tanto de pele que você tem também, né? Gente, a gordura tem falta. Então, a gente pode entrar com a lipa enzimática, criou frequência, criou lipólise. Aplicação de bioestimulador, fio de PDO. Então, são vários procedimentos que a gente consegue realizar. Então, depende do que que tá acontecendo no seu organismo. Pra mim, conseguir montar um protocolo personalizado pra você. Entendi. E aí, você vai fazer esse tratamento e... Vamos supor... Eu tô muito interessada. Não vou perceber, não. Vamos supor... Eu vou até sair daqui. Eu tô só supondo. Vamos supor que eu fosse fazer. Mas eu tenho uma vida corrida. Eu faço academia. Nossa. Eu vou ter que parar. Corria. Correria. Eu tenho uma vida corrida. Eu faço academia, Gabriel. Caralho, é foda, mano. Na realidade, esses procedimentos... Eu preciso que você tenha uma vida saudável. Seja ativa na academia. Então, é... Mas eu... Sabe por que que eu tô perguntando isso? Antes desse... Filho de uma puta me cortar? Porque quando você vai fazer uma cirurgia, você precisa parar. Sim. Você não pode fazer esforço físico, porque você pode... Você pode até falecer, dependendo da cirurgia que você fizer. Porque você vai abrir todos os pontos. Mas isso não tem ponto. Não. Então, eu posso fazer aqui hoje e amanhã e ir pra academia? Após 24 horas, sim. Você precisa, na realidade, ir pra academia. Olha que legal. Cara, eu vou fazer essa lipo. Vai. Eu quero ver se eu não vou ficar maravilhosa. Eu banca, eu banca. Banca. Eu acho bom. Então, vai pra academia, faz. Depois volta. Eu vou potencializar o seu resultado da academia, né? Colocar o seu organismo no seu favor. Que massa, cara. Gente, a gente tem que ser best. Quero andar com você na hora do recreio. Vamos. Vamos? Não, eu... Tô de boa. Você tá com vergonha de arrumar uma laquia, né? Não, não, não. Vamos trazer aqui. Vem Isabela, noiva do Rodrigo, pra justificar... Traga suas reclamações aí. Nossa Senhora, ela ia ter coisa, hein? Agora, doutor, a gente trouxe umas perguntas aqui. Que, olha, menina... Culturais. Uma pergunta puxada, tá? Bebe essa água mesmo, que o negócio é louco aqui. Entra na vibe. Pode começar. Vamos lá, primeira pergunta. Tem que entrar na brisa, tá? É bem fumada essa. Mas não tem problema, não. Essa aqui, consumidora nata de maconha. Eu sou. O que é mais difícil? Dar volume à sunga ou lidar com um amigo que se sente corno do crush? O que é mais difícil, doutora? Olha, pra mim é muito fácil resolver o volume da sunga, né? Agora, ser o corno aí, né, comigo? Não, o corno do crush, né, doutora? A gente tá vivendo num mundo hoje que a pessoa tem um crush, ela... Como é que faz? Faz uma harmonização de amor próprio nessa pessoa, doutora? O que a gente faz com isso? Coisa triste demais. Você tem uns amigos que choram corno de crush? Muito. Xê, o que você fala pra eles? Você toma vergonha de sua cara? Bate? Toma vergonha e vamos fazer uma harmonização pra dar uma elevada no autoestil. Ela já vende o produto, já. Tá certo, o que que é isso? Ah, mas um monte de mina... Acho que é igual ela falou. Um monte de mina deve ter chegado pra ela e falado... Mano, eu não tô satisfeita com o meu cara, porque ele não tá furando direito, não. Porque o bicho parece um minduinho salgadinho. Ah, deve aparecer mesmo, né, doutora? Algumas pessoas assim. Sim, tem várias reclamações. O homem também reclama. Eles reclamam de quê? Da mulher. Que tá frouxa. Sabe aquele barulho do pum que eles acham? Ah, eu acho tão bonitinho. Caralho, eu gosto. Eu também acho. Só é estranho quando você tá de quatro, que faz pra você falar... Meu Deus, da mãe de que saiu esse barulho. Eu quero comer quente. De onde foi? Então, a gente escuta várias coisas em consultório. Deve ser... Não tem um dia que é igual o outro, né, doutora? Jamais. Eu acordo, nunca sei que vida que eu posso tocar e que vida que pode tocar a minha, sabe? Exatamente. Porque são transformações, né? Sim, muito. E a cada dia é uma transformação diferente. É um impacto diferente na vida das pessoas. É salvar a autoestima, né? Salvar casamento. Eu amei esse verbo que você usou, salvar. Eu tava conversando esses tempos atrás com o meu cabeleireiro. Que tem profissões que elas são meio que missionárias. Como, por exemplo, cortar cabelo. Sim. Você melhora muito, às vezes, a vida, a autoestima de uma pessoa num corte. Olha aí, eu já fazendo propaganda do meu cabelo, né? Só que eu cortei. Péssimo trabalho. Achando jovem demais. Mas o seu trabalho também, você pode devolver a felicidade pra muita... Porque deve ter gente que chega super pra baixo, não tem, não? E muitas pessoas nem imaginam que pode ser resolvido tão fácil. Tão fácil. Igual muitas mulheres, muitos homens sentem tanta dor, tanta dificuldade de expressar o que não tá se sentindo legal. Poxa, muitos homens querem usar uma sunga branca na praia. Muitos homens querem falar, meu negócio é grandão. Exato. E eles acham que quanto mais grosso, a mulher sente mais prazer. E não necessariamente. Não. Então, são vários traumas. E as mulheres sentem dor pra ter relação, falta de lubrificação. A calcinha pode pegar, às vezes, dependendo do lábio da vagina ali, é tão grande que pega na calcinha, pega na calça, machuca. E elas não imaginam que tem um tratamento tão fácil que não precisa ser cirúrgico e a gente consegue resolver isso. Exato. E as minas também usarem o biquíni branco na praia, porque também tem mulher que quer botar o biquíni branco também, né? Pra ficar gatona. E o bom é que se o lábio for muito grande, dá pra usar de tanga na praia, né? Dá pra cobrir assim. Exatamente. Agora, doutora, se açúcar dá pelo, eu posso me considerar um bichinho de pelúcia. Putz. Que eu tô virada portuguesa. Doutora do céu, a minha origem não nega. Com o que é esse papo, a gente quer açúcar da pelo? Verdade. É verdade. Explica isso pra gente. Ai, Gabriel, você gosta doce? São várias coisas associadas ali, né? Que pode interferir. Mas açúcar dá pelo, dependendo do quanto você utiliza no diário ali. Caramba, o que que é o ideal? O ideal é só o açúcar que vem da fruta mesmo e pronto? Não, açúcar da fruta também não pode. Ah, dependendo do quanto você vai utilizar. Você não vai comer um saco de uva. Certo. Ah, eu queria, né? Mas... Eu tô precisando comer mais açúcar pra crescer pelo. Que caralho! Gabriel, me dá um doce, cara. Por favor. Era só o que faltou pra você, foi ser doce. Mas eu fiquei super curiosa quando eu vi isso aqui. Do açúcar dá pelo. É, eu sempre solto umas coisas bombásticas no Instagram, né? Eu achei sensacional. Pra fazer um alerta. Mas qual que é a explicação? O que que ele provoca no corpo que gera esse pelo? A questão hormonal, faz disfunção, tudo. Hum, entendi. Então aí a gente precisa dar uma equilibrada no açúcar por isso. Isso. Por isso que eu sempre peço hemoglobina glicada pros pacientes pra gente saber o que que tá acontecendo, o nível de glicose no seu organismo. E o diabético nessa brincadeira? Como é que fica? Sim, também. Porque o que acontece? Quanto mais glicose você tem dependendo, você vai perdendo colágeno. Tem uma disfunção ali. Hum, saquei. Porque você vai produzir radicais livres e várias outras coisas associadas. Ah, entendi. Então tem que ter esse controle. Gordura também entra nessa brincadeira? Sim, também. E quando o paciente quer fazer essa lipoenzimática aí, mas ele não quer controlar a alimentação, doutora? Olha, eu demito o meu paciente, dependendo do que que ele vai me aprontar depois do procedimento. Por quê? Eu falo que 50% é comigo e 50% é com o meu paciente. Não adianta só fazer um procedimento estético e achar que ele pode comer um lanche e tomar um litro de Coca-Cola depois que fizer o procedimento. Entendi. Ele precisa se cuidar também, né? Dietinha, né, pai? É, acabou. Qual é a última pergunta aí que você tem? Vamos lá. Qual é a sensação de harmonizar a poupança? A mulherada adora. Gosta? Fica arrebitada? Dá pra arrebitar? Fica. Por quê? Harmonizar a poupança delas é a sua, né, doutora? Cada uma com a sua poupança. É... A mulher brasileira adora um bumbum, né? É a paixão nacional. Nós também. É a paixão nacional. Mentira, amor. Brincadeira. Então a gente consegue melhorar a tonificação, melhorar esse aspecto celulítico, deixar mais firme. Eu vi um vídeo de uma mulher que ela, no seu Instagram, que ela não conseguia botar a calça de volta. Eu achei que ela estava fechando. Que inveja. Eu falo pra elas, vem com uma roupa larga, porque a gente vai preencher, vai volumizar, não vai passar a calça. Não vai entrar de novo. E não entrou. Ela foi embora com o meu jaleco. Mentira! Foi, porque não soubeu a calça. Sensacional isso! Não, mas menino, a bunda ficou coisa mais linda. Redondinha, arrebitada, preenchida, coisa linda. E o que eu gostei do seu trabalho, e quero deixar aqui claro pra você que tá assistindo a gente, é que as pessoas não saem com cara de boneco de cera. Porque a gente vê umas harmonizações, doutora, do céu. Um braço marrone. Dá vontade de processar a pessoa que fez isso. É o que eu falo pro pessoal. Eu não sou harmonizadora. Eu não trabalho com harmonização. Eu trabalho com rejuvenescimento através da flacidez. Então, eu não vou te preencher. Eu vou tracionar a tua pele. Na estética, hoje, a gente pode trabalhar com a causa ou a consequência. Se eu te preencho, eu trabalho com a consequência. Eu vou ter que igualar a tua pele frouxa com a tua pele aqui, né? Que tá com um vinco. Agora, se eu trabalho com a causa, por que que tá tendo esses vincos? Porque tá derretendo a sua pele? Então, eu preciso levantar ela de novo. Alavancar a cibra de colágeno. Então, tem essas diferenças aí. Saquei. E tem muito homem que procura pra arrumar o bumbum também? Tem. Tem alguns que também procuram. Tá quebrando muito o tabu, né? Os homens estão cada vez se cuidando mais. Ah, e o que é ótimo, né? Eu acho sensacional, gente. Uma humanada que até uns tempos atrás só tomava banho, lavava a unha e o cabelo com sabão de coco. Pelo amor de Deus, gente. Tem que ter um cheirinho. Tem que ter um atrativo ali também, né? Não? Sim. Ah, eu acho isso também sensacional. Ah, eu gosto de pelo. Gosto de pelo? Eu gosto. Mas em tudo é lugar? É. Não gosto de um homem peladinho, não. Ah, não? Entendi. Gabriel. Não gosto de um pelinho. Ainda bem que você namora, hein? Gabriel é seu. Ainda bem que você namora. Gabriel é seu, você sabe disso. Você sabe. Pô, o Gabriel tem uma dúvida ali que ele passou por mensagem. Ele perguntou assim, qual que é o tamanho ideal? Olha, doutora, a senhora está mexendo. Essas crianças vão tudo dormir abraçadas no travesseiro. Falando, eu não vou conseguir viver mais sem ir na clínica da doutora Nirelli. Porque eu acredito que as pessoas vão no seu consultório também e meio que tem algumas conversas que, por exemplo, ah, eles te tratam como uma sexóloga também, né? Tiram algumas dúvidas e tal. Sim, sim. Ah, o que eu posso fazer além de... É, mas todos os pacientes chegam pra mim e falam, eu quero deixar mais grosso. Eu quero aumentar o tamanho. Então, a gente vai avaliar o paciente. Porque nem tudo que é bonito pra mim, às vezes, é bonito pra você. Nem tudo que eu acho que é legal pra você, é o que você quer. Então, por isso que eu preciso alinhar a expectativa tua com o que que tá acontecendo ali no órgão, né? Mas existe um papo, pelo menos eu já li, de que o brasileiro tá na média 13 centímetros. Isso. E de que nós, mulheres, em descanso é 8 centímetros, quando a gente fica excitada vai até 16. Sim. Então, de vocês tem que estar nessa medida aí, moçada. É de 13 a 16. Menos do que isso, já tem que marcar com a doutora, porque daí a coisa tá triste. Mas nem tanto. O paciente que também é muito grande, a gente precisa ajudar. Porque tem frouxidão de pele. Então, a gente precisa fazer essa atração da cifra de colágeno, melhorar o aspecto da pele fininha. Diminuir não dá. Diminuir não dá, mas a gente precisa melhorar aquela pele, né? Se chegar lá com fimose, não funciona, não tem que cortar primeiro. Depende. Entendi. Tem paciente que a gente consegue ajudar, tem paciente que não. Então, depende, ninguém receita de bolo. Passa a passo, Gabriel, primeiro. Tá certo. Vamos começar lá de baixo. Agora, a gente recebeu um áudio aqui. Isso. Que olha... Ai, ai, ai. Comprometedor, hein, doutora? Comprometedor. Nós vamos querer explicações a respeito. A gente foi gravar um vídeo pra demonstrar como que é o procedimento íntimo realizado nos homens. E aí a gente foi no mercado comprar uma banana, três camisinhas e gel. O mais engraçado, porque foi a primeira experiência que eu saí com a Nirelli. E o mais engraçado era a reação das pessoas olhando a gente. Tipo, duas mulheres com uma banana, um gel e três camisinhas. Essa hora que a gente foi passar o carrinho, a gente foi passar a cestinha no caixa, a olhada que o empacotador dava na gente. A cada produto que passava, assim, na frente dele, ele olhava pra gente com cara de tipo... O que que tá acontecendo? A gente não teve atrapção a não ser isso, sabe? Porque, tipo... Vergonha as alheias que a gente teve que passar no mercado e ir bíporã. Foi bem legal, foi bem legal ver essa experiência e ver a reação das pessoas. Eu achei que eu tinha gravado, mas eu não gravei. Eu só gravei os produtos mesmo, é a nossa reação. Até explicar, fala moça, calma. Beijo, Maíra. Maíra, a gente entrevistou. Você pode assistir a entrevista dela depois. Ela tá aqui, ó. E ela tá aqui. Um beijo, gatona. Menina, que cena incrível. Foi engraçado demais. E pior que a gente tá no automático. Você não se toca, né? Tu pega a banana, tu pega o gel, tu pega a camisinha e vai pro caixa. Sim. A hora que você liga, é leco, crê. O que que a gente foi fazer? Eu precisava gravar explicando como que faz o preenchimento. Porque muitos homens não entendem como que preenche. Ah, eu falei, Maíra, ela que faz meus vídeos. Sim. Eu falei, vamos pegar uma banana, vamos colocar uma camisinha. E eu vou preencher ali com um gel pro pessoal visualizar, né? Daí, vamos, vamos pro mercado. Chegamos lá no mercado, compramos as coisas, colocamos as coisas no carrinho. E quando foi passar no caixa? O cara do caixa, o empacotador, olhava pra nossa cara. Olhava pra sacola. Olhava pra nossa cara. Tipo, a reação deles foi história, assim. Eles não sabiam onde enfiava a cara. O empacotador, ele tava dando tanta risada. O cara do caixa, ele tava se segurando. O que que passa na mente do povo, né? O que que essas loucas tá fazendo com três bananas e três camisinhas? As pessoas têm os fetiches diferentes, né? Hoje em dia, os fetiches diferentes. Poxa, gente, eu só… É! Eu só queria gravar meu vídeo, mostrando como é que faz o preenchimento. Gente, a mulher passando gel, gente. Passando um gel, tem um KY ali, né? Os caras deviam pensar isso. Mas menina, eu passei uma vergonha com o meu filho, quando eu tinha uns três aninhos. Eu cortei mesmo. Quando ele tinha uns três aninhos, que eu cheguei no mercado, ele catou um pacote de camisinha e falou, mãe, o cara vai levar esse chocolate embora. Dia do pagamento, amiga. Mercado lotado. A moça do caixa, ela tremia, assim, ó. De tanto que ela queria rir, mas ela não queria rir na cara dele. Eu falava, Bernardo, deixa esse chocolate aí, meu amor, que chocolate não é de criança. É, sim! Eu quero esse chocolate. Tá faltando a barra, peraí, tá faltando a barra. Meu Deus do céu, eu queria fazer um preenchimento da criança, assim, ó. Pra entregar pra qualquer pessoa, sabe? Preenchimento de orfanato. Deixa eu fazer uma pergunta pra ela aqui. Eu tô com muitas dúvidas. Você é casada? Ou namora? Namoro. Namora? Tá, mas na sua vida de solteira, antes de namorar, você já era especialista. Sim. Nesse assunto. Vira e mexe, você olhava assim e falava, hum, isso aí precisa de um preenchimento. Nos seus demaneios aí, da sua vida solteira. Olha. Ou não, é profissional, profissional. É profissional, profissional. Todo mundo fala assim, ai, mas você fica olhando, assim. É porque os caras devem ficar intimidados, né? Falar, caralho. Com certeza. Cara, é muito tranquilo. Não. Não? De boa? De boa. Ah, então tá tranquilo. Ah, eu julgaria. Ah, eu também, boa. Eu julgaria. E ela falava, ih, se fosse meu paciente. Já ouviu falar em gel? Só pica aí, ó. Tá meio flácida, hein? Quer ir no mercado comigo? É. Vou cobrar umas bananas com a camisinha. Caralho, caiu um bagulho na cabeça dela. Não acredito que caiu. Caiu a, o, o, não sei. Meu Deus do céu, Gabriel. Gabriel, para de agredir as pessoas. Gabriel, a gente tá acabando já. Gabriel, a gente tá acabando já. Para entender, onde que te encontra? Qual que é o seu contato? Olha, no Instagram tem um link, né? Da Bil, para saber se você quer fazer o procedimento em Londrina, Ibiporã, Curiuva ou São Paulo. Legal. Aham. Você atende todas essas áreas. Sim. Então, olha para essa câmera que tá aqui, ó. E passa para o pessoal a sua rede social para todo mundo acessar agora e já ter toda a forma para fazer esse contato. É, arroba, doutora Nirele Marcal, que é Marçal. Só achar eu lá e dar uma olhada no feed. Porém, eu não posso postar antes e depois, tá? Não? Não, mas eu tô bolando um site que vai ter o antes e depois sem explícito. Arrasou. Então, eu tô montando um site. É, para não dar B.O. na página. O que as pessoas querem? Quer ver o que está acontecendo? Claro. Como que fica? O que é esse preenchimento, né? Então, o Insta, ele me bloqueia, eu não consigo divulgar. Porém, nessa página, nesse site, vocês vão ver os antes e depois tranquilamente ali. OnlyFans não dá? Pois é, né? Fazer um OnlyFans, gente. É, dá para gravar vídeo. Ah, tem um monte de gente que está abrindo OnlyFans só para fazer palestra. Já bota lá, já. Vamos fazer. Ó, antes o Paulo entrava assim, ó. Agora ele tá... Hum, então não é. Antes ele ficava na primeira marcha. Agora ele tá no ponto morto. Dá para mostrar o antes e depois para você ver? Aqui? Opa. Mas aqui, acho que o YouTube derruba, não dá. Mas para nós, assim. Para nós, sim. Para nós, sim. Eu quero ver. Vamos lá, quer ver? Oxe, minha fé. Para quem só vê pinguello. Aí. Tenho direito. Caramba. Tá aqui, pariu. Olha, a boca chega a gente d'água. Olha a diferença. O bicho parece que brotou. Olha a diferença aqui do saco. É, foi aplicado 15ml de preenchedor. Caramba. Ó, parece que agora nem tem saco mais. É, não. Até aqui murchou, você tá vendo? Sim, ah, é verdade. Aqui é aquela gordurinha, né? Isso, o capuzinho de fusca incomoda. Então a gente consegue também melhorar essa parte. Caramba. Mas tira ou põe alguma coisa no capuzinho? A gente aplica uma enzima, né? Para fazer a quebra ali. O pessoal conhece como lipoenzimática. E também faz a criolipólise. Cadê? Mostra aqui, Gabriel. Que sensacional. Mostra aqui. Safidinho. Pronto. Aí vocês congelam a tela aí. Isso, exatamente. Vocês se viram. Fazer propaganda dela aqui, né, pô? Gente, muito bom. Depois eu mostro o meu antes e depois aí para vocês. Muito sensacional. Adorei. Adorei. Olha, se todos os caras que eu saísse tivessem com esse preenchimento aí, eu não reclamava de nenhum, eu não era xingada. Você já estava larga. Eu não era xingada, né? Porque o Zebinha não se resolve, ainda me xinga na internet, doutora. Agora, Zebinha, se trata de procurar a doutora Nirelli. Se eu não xingo mais vocês. E depois me procura. Exato. Então, eu quero ser a pessoa que faz o teste. Isso. Aprovado, doutora Nirelli. Leva ela de cobaia, tá ligado? Exatamente. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu gostei muito desse bate-papo. Estava toda tímida. Ai, não, não sei o que eu vou dizer. E pinta e chana e tal. Pronto. E com classe. E com classe. Nós que é tudo idiota aqui. Exato. Gente, volta pra fazer a outra entrevista com a gente, pra gente continuar com a parte dois, pra gente falar de que eu tenho certeza que tem muito mais histórias. Traz sua colega. Tá ali, inclusive. Olha lá. Traga ela. Isso mesmo. Você falou que é a sua parceira de trabalho, né? Isso. Ela é farmacêutica, especialista também em estética, cosmetologia. E ela me auxilia nos procedimentos. Ah, arrasou. Nós vamos entrevistar ela, pra gente saber o outro lado das pipetas. Ela vem e depois vem as duas. Ótimo. Tá combinado. Tá fechado? Fechado. Tem agenda? Tem agenda? Vamos que vamos, então. É, que não vai ter que gravar umas... Nós vamos ter que fazer um rolê. Fazer uma gaveta, né? Vamos fazer. Quer uma ziota aí? Uma ziota aí, vamos pra São Paulo. Ai, eu sou otário. Eu vou pra São Paulo. Eu vou trabalhar. Para de reclamar. E agradece que a gente tem que agradecer. É saudade. Eu tô aqui ainda, palhaço. Ainda. Até quando? Vamos melhorar essa crise de ansiedade aí, vai. Eu sou, ó, que minhas unhas tudo fodidas. Fechou? Fechou, meu amor. Demos duas hoje, hein? Hoje foi bom demais, hein? Demos duas. E sem harmonizar. E sabe o que é legal? O primeiro foi um padre e agora foi a... Não tô te chamando de endevassa nada, tá? Pelo amor de Deus. É porque a gente tratou de assuntos diferentes. Exato. Enquanto um cuida da alma, a outra cuida da pepeca e da pipoca. Que é muito bom também. Que tem que ter. Que tem que ter. O ser humano é tridimensional, amor. Ele tem que cuidar do físico, da mente e do espírito. Entendeu? É tudo conectado. Exatamente. Então vamos cuidar de tudo aí. É verdade. Se você não tá tendo prazer, você não tá feliz. Não tá feliz. Se você não tá feliz, as coisas tu desanda. Exatamente. Então você tá no desânimo, hein, filha? Pelo amor de Deus. Ai, meu amor de Deus. Vamos resolver isso aí. Eu trouxe ela aqui já pra ela já passar tudo que eu tenho que fazer. Exatamente. Deus me defenda. Eu vou... Aceita parcelado, doutor? Quantas vezes no cartão? Aceita meu filho. Meu filho é ótimo. 15 anos. Olha, pensa... Limpam um banheiro que só... Nossa, menina. Pensa bem nessa possibilidade. Fechou? Fechou, meu amor. Obrigada. Senhoras e senhores, muito obrigado aí por estar acompanhando a gente em mais um episódio do Conversaria. Fechou? Deixa o like, por favor. A gente sempre esquece de pedir no começo do vídeo, mas deixa o like, se inscreve no canal. O canal tá crescendo devagarzinho, mas tá crescendo, graças a Deus. Graças a Deus. Depois de um papo desse, falar graças a Deus. Ele tá muito feliz com a gente também. Aleluia. Que bom que ele inventou alguém pra melhorar as coisas, pô. Exatamente. E é o seguinte. Esse bagulho aqui só existe por conta da Ocupa Digital, que patrocina tudo, que financia essa merda aqui, como diria o Tropa de Elite lá. Beleza? Se você quiser um serviço de social mídia, desenvolvimento de Reels, Shorts, edição de vídeo, contrate a Ocupa Digital. Mande um e-mail pra bruno.acupacom2c.com. Se você quiser patrocinar também esse podcast, manda pra esse mesmo e-mail, fechou? Se você quiser gravar um podcast, tirar foto da sua empresa, da sua marca, da sua firma, do seu produto, quiser colocar mais profissionalismo na sua imagem mesmo, contrate a seu espaço. Vem aqui, ó, QR Code na tela e link na descrição. Vem aqui conhecer o estúdio aqui em Londrina, que é filé, filé, filé. A estrutura desses caras aqui é insana. Pelo amor de Deus. Tem até vergonha. A Evelyn, por exemplo, ela é homem. Só que, olha só, o Gabriel fez uma mágica aqui e colocou um negócio aqui. É uma menina, uma garota. Exatamente, uma mocinha. Isso. Se você quiser também uma camiseta muito da hora, igual essa daqui, ou um boné, ou uma calça, ou um shorts, ou um óculos, ou um chinelo muito louco, havaiano, ou tia Libral, compra na New Street. Por favor, se você é de Londrina, eles têm unidade no Royal, no Bolivar e no North Shopping, fechou? Se você não é daqui de Londrina, compra pelo site, QR Code na tela e link na descrição. Faltando mais alguém? Sobre os cortes, tem que esperar 24 horas depois de postar dessa bagaça. É isso aí. Você pode fazer o corte que você quiser, mas tem que esperar 24 horas dessa bagaça. E se quiser tirar foto, se você é um jogador profissional, joga futebol, faço balé, quero tirar foto da minha filha, contrate Ana Lugli Fotografia. Ela é sócia da firma, então manda o e-mail para o bruna.robocupa.com. Fechou. Fechou? Fechou, gato. Então, tchau. Gabriel, obrigada. Tchau. Tchau.